Começar o dia a dia bem informado é essencial para as pessoas que gostam de ficar atualizadas sobre os acontecimentos locais, nacionais e mundiais, não é mesmo? E para isso, basta acessar o noventa e três notícias, lá você encontra transmissões de eventos esportivos, notícias, entrevistas, novidades, entretenimento e muito mais. Além dos programas Informe noventa e três e live de segunda, noventa e três notícias, você sempre informado. Noventa e três esportes, o melhor do mundo esportivo, agora é todo seu. Notícias, destaques em vídeo e pontuações em tempo real. Vamos lá, o jogo está começando. Se liga no noventa e três esportes, no YouTube ou no Instagram. Vamos lá, o jogo está começando. Vamos lá, o jogo está começando. Vamos lá, o jogo está começando. Elegância, qualidade e estilo você encontra na Três Marias Joias. Acesse nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e coleções que preparamos para vocês. Todas as nossas peças contam com garantia e realizamos envios para todo o Brasil. Três Marias Joias. Joias contemporâneas feitas para Maria, para você, para todas as mulheres. Três Marias. Legenda Adriana Zanotto 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 Deus abenço Legenda Adriana Zanotto 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 É o Tiquinho Legenda Adriana Zanotto 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 E no canto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 E o jogo está Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Sobe Davi Legenda Adriana Zanotto 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 Fábio Legenda Adriana Zanotto 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 Nessa segunda etapa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Bruninho Legenda Adriana Zanotto 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 Bruninho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pênalti Legenda Adriana Zanotto 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 Tem que destacar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto